Rafa, não, não, pra você, Rafa Ele nunca vai ser eu Não deixe ele saber Que ainda ama o seu passado Ai, que saudade de um beija-flor Que me beijou depois do outro Pra longe de mais Pra longe de nós Eu e você Tem coragem de ser falando sério Que já não me ama Eu duvido que você não tenha medo De me perder Ai, que saudade de um beija-flor Que me beijou depois voou Pra longe de mais Pra longe de nós Eu vejo uma pequena nuvem Do tamanho da mão de um homem Mas esse é o sinal Que a tua chuva vai descer Descobrir as lendas e memórias De cada leva que te percorri Agora é só alegria Vai lá em casa, rola em casa Todo dia Mulherada de biquínias Sim, nasce Certo, certo Pra estar no mínimo Eu não tô nem aí Eu não quero nem saber A vida é minha É assim que eu quero viver Ai, que saudade de um beija-flor Que me beijou depois do outro Pra longe de mais Pra longe de nós E mata essa vontade louca Que você tem de mim Desconda na minha boca Eu não vou querer Tanto assim Alguém que só te quer E fica natural saber amar Saber falar de amor Querer fazer amor Te proteger E com você onde o destino for Com que ninguém ama Te amei demais Você não entendeu Te dei meu sonho E você não me deu E gruda em mim Oh, Tocantins aí Que me ama E hoje é onde? Hoje é onde? Hoje é Terezina Festejam Desculpa aí Desculpa aí Mas eu tô na balada E não tá dando pra te ouvir Desculpa aí Desculpa aí Ligou na hora Erra na linha Esquece do alumbi E para de ligar pra mim Sei que nessa hora Vai me dar a vontade de você Tô falando de assunto Cê tá tão Será que nossa história tem volta E quando o amor vier Por favor não feche mais essa porta Será que você me quer Você é o meu destino Dona 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 A música é de quem? Israel Rodolfo Todo mundo se liga aí Fecha esse porta-mala Moça A coisa tá ficando feia Cê tá acabando com a minha Sexta-feira Enquanto o mar Não consigo me perdoar E me culpo por essa dor Se eu te amo tanto Que sofrer Sem seu amor Eu busco uma estrela E um dia deixei fugir Ela levou pro céu A razão do meu existir Só o tempo muda o coração Segue seu deixo A música é de quem? Israel Rodolfo Todo mundo se liga aí Fecha esse porta-mala Moça A coisa tá ficando feia Cê tá acabando com a minha Sexta-feira Enquanto o mar Se você não gosta do meu carro Meu perfume, meu sapato Meus amigos, meu trabalho Eu posso mudar Posso não ser o melhor em tudo Eu posso mudar Eu posso mudar